A visita aconteceu na manhã da quinta-feira, 15 de julho, no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. A deputada estadual Maísa Metidieri também participou da reunião. A vice-prefeita de Aracaju, Catarina Feitosa, comentou o motivo da reunião. Hoje nós viemos fazer aqui uma visita ao nosso presidente, o presidente da Alesi, doutor Luciano, a deputada Maísa, que está à frente aí da luta pelos direitos da mulher. Então, são temas que nos interessam, é uma bandeira nossa. E viemos aqui colocar o nosso mandato como vice-prefeita à disposição, a gestão municipal à disposição aqui do parlamento, da Assembleia, para essas questões. Essas e outras questões que visem incluir a inclusão, tanto feminina como de outros grupos, que precisam tanto desse olhar. O presidente da casa, deputado Luciano Bispo, elogiou o trabalho da vice-prefeita. A doutora Catarina, vice-prefeita atualmente, já foi delegada quando fui prefeita da Bahia, tem uma lastimidade muito boa e veio bem acompanhada com a deputada Maísa. Foi uma visita de solidariedade, de carinho, de respeito. E é um prazer sempre conversar com a doutora Catarina, que é uma pessoa muito autêntica. Não tenho dúvida que para o prefeito de Aracaju, ele tem uma grande companheira como vice, que é a doutora Catarina. Não tem dúvida.